Então a gente vinha na estrada, paramos aqui nesse local, vou mostrar aqui a plaquinha aqui ó, Ponte de Brandomil, aí nos recepcionando aqui ó, tem esses dois cidadões aqui, aí temos aqui uma ponte, acredito que é romana, é feita de madeira, que da hora velho, olha que parquinho show, mas ok, olha, põe um paninho, olha que coisa bacana, não está me dizendo se a água é potável ou não, mas aqui ó, tem churrasqueira, bate água aqui mó cristalina ó, escadinha aqui ó, ali, da hora demais né, a gente viu isso aqui na, quando a gente estava indo para a Finisterra, mas como eu via do outro lado da estrada, não tinha como entrar, e agora voltando, a gente está parando em todos os lugares, que a gente acha que é interessante, não, e eu tinha até esquecido daqui, tanto é que você viu, eu dei uma freada meio brusca, eu falei, aqui, aqui, para, 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 para tudo, para, 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 agora tem aqui um, um passeio aqui, ele tem uma corredeirazinha, vou mostrar aqui o parque ao contrário, o cara vai lá, tem um carro ali, não estou vendo ninguém, vou ver o que esse cara está. Yeah Thought about it Thought about it Thought about a lost year Just to forget what I'm still losing Yeah vocês aqui a chegada em Santiago de Compostela. A gente deixou a autocaravana lá em cima no estacionamento. Viemos andando mais ou menos 20 minutos. Ok. Essa foi nossa caminhada pra cá. Podem nos julgar. Porque a gente andou só 20 minutos pra chegar aqui. Só pra vocês aqui na primeira impressão chegando aqui. Grande, né? As colunas imensas. Ok, vamos lá. A gente mal chegou. Muito obrigado. Como é o nome? Bolacha de amêndoa. Bolacha de amêndoa. Se quiser experimentar o bolo de amêndoa, um bagasso, estão convidados. Ele é um bonequinho. À volta, venha e vai provar um bagasso. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. O que é isso? O que é isso? Aparei aqui muita câmera de segurança Está ficando com a garoa agora Eu acho que vai estar ali E mais bolachinhas ali Todo mundo dando bolachinhas Deve ser saber o que? É daqui uma especialidade dele É igual os ovos moles de aveiro Dá para ver a torre na frente Acho que vai ter que se esconder já já Porque está umas gotinhas chatas Som de gaita Eu acho que a gente está por trás dela A previsão do tempo não dizia que ia chover né Nossa, tem uma torre aqui Outra torre acolá O pessoal está vindo por aqui para a esquerda Não, estão pedindo táxi O trenzinho está aqui O trenzinho do terror Ui Vamos aqui mais no cantinho Talvez melhore a... Ah, tem uma coluna ali para se esconder Vamos ver Cara, é muito grande Olha a altura disso cara Como é grande Amor, acho que eu nunca vi uma igreja Uma catedral, sei lá Nem aquela lá Nem aquela lá que a gente viu na Alemanha Em colônia Caramba, bagulho grande Vamos esconder um pouquinho? Vamos esconder um pouquinho Vamos esconder um pouquinho Vamos esconderijo Vamos esconderijo Vamos esconderijo Vamos esconderijo Saímos esconderijo da chuva E frio E frio Quer perguntar ali No trenzinho quanto quer? Não vai? Ok Cante não vai Que grande Uma grandiosidade Dessa Uma vacilha Muita Muita Coisa linda Meu Deus Mãe Tem animais aqui Cara, é... Tem que ir de longe para passear É muito grande É muito grande Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nossa, é de madeira, vendeira. Vamos comprar velhinha aqui, essente, um euro. Gente, não tem como descrever a grandiosidade disso daqui. É só o vento. Vai fazer o possível aqui para mostrar. De repente você não tem como vir, nunca vai vir. Então espero que essas singelas imagens dêem uma ideia. Mas se você tiver condições, venha. É muito bonito. É incrível. Isso aqui é algo que nunca mais vai ser feito em prédio como esse. Só é patrimônio tombado pela Unesco. Não estou enganado, tem quase mil anos. Não tem como... Mesmo que tivesse dinheiro para reproduzir, seria uma reprodução sem história. Seria uma reprodução sem simbolismo. Mas é gratuita a entrada. Nós estamos em abril, é uma quarta-feira. Não há época de férias. Não é verão ainda, está frio. Então a gente conseguiu andar aqui à vontade. Está bem, bem tranquilo. Estou aqui nas férias, no verão. Deve ser absurdamente lotado. Olha que está vazio. Patrícia mostrando ali para a mãe dela. É muito bonito. Pode circular à vontade, pode filmar. Não pode entrar com mochila grande. Aquela mochila de... de camping, né? Que são enormes. Mochilinha pequena, pode. O rapaz aqui com a mochilinha. Tem uma saída do sepulcro aqui. A gente vai dar uma volta. Vamos ver se a gente consegue ver. Ali é muito. Mármore rosa preto. Uma obra de arte mesmo. Tem ali os vitrais também. Acho o vitral lindo. Impressionante. As portas aqui de... de bronze, caramba. Não dá para vocês verem não. Estou circulando o altar principal. Nossa, coisa linda. Os detalhes aqui são absurdos. Exatamente o tecido. Exatamente o tecido. O cara mesmo chega. Você tem que desligar. E você pode visitar aqui o sepulcro. Aqui é a entrada. O que é que eu vou... São a noite. Tem que desligar. Tem que desligar. Tem que車 Sua. Letra de dentro. Tem que desligar. Tem que desligar. Tem que desligar. Música Para entrar tem que procurar aqui a fonte dos cavalinhos, aí sobe as escadas e a entrada é aqui. Aí você anda, 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 anda e vai sair por ali. Tem uma sebe do outro lado, vai sair por aí, nessa pracinha aqui. Música 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 A volta, a volta está aberta. E no mapa, a gente continua aqui, né? Música 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 Música